Na vida, se você der ouvidos para desprezo, sairá sempre prejudicado. Entenda, boa parte das pessoas não sabem o que falam, e nem sequer saberão no futuro. Por isso, atente-se ao que é verdadeiro e ao que é essencial para você. O resto é resto. Quer saber mais sobre isso? Quer entender essas reflexões e conselhos para não se afetar com desprezo alheio? Então vamos ao que interessa. Trate a sua mente da melhor maneira. Provavelmente só nesse ano você já viu milhares e milhares de videozinhos curtos, sabe? Aqueles vídeos nas redes sociais de 15 a 30 segundos. Pois é, você já consumiu tanto isso, mas não se lembra nem de 1% do que já assistiu. Porque não é memorável, não é significativo. Da mesma forma que em vários dias certas vontades atacaram a sua mente. E nisso você comeu o que não deveria, ou maratonou uma série ao invés de terminar o seu trabalho ou estudo. Nesse ciclo de dopamina e vontades, nessa sequência de distrações e desejos, você estraga a sua mente. Acostumando a sua consciência com tudo aquilo que é genérico e exagerado. É por isso que atualmente a sua concentração está péssima. O que também explica o porquê o seu desempenho sempre se mistura com a preguiça e a procrastinação. Tendo altos e baixos ao invés de um ritmo constante. São essas escolhas do seu dia a dia que te afastam da disciplina e propósito. E te aproximam cada vez mais dos vícios e fraquezas. Esse tempo que gasta no celular, de forma totalmente improdutiva, desestimula a sua mente a produzir boas ideias. Ou ter a vontade necessária de refletir sobre algo. Do mesmo modo que nessa de comer o que não deveria. Ou não fazer o que precisava, você tende a entrar nesse ritmo de procrastinação que te levará cada vez mais para o sedentarismo. Que no caso, é a origem de inúmeras fraquezas. O que estou dizendo é, essas atitudes simples que você acha que não faz mal, são na verdade toda a origem dos seus piores problemas. Portanto, se atente a isso. Identifique esses hábitos ruins e pelo bem de si mesmo, escute menos essas vontades e a preguiça. E leve mais a sério a sua razão e instinto. Escolha os alvos certos e não tolere o resto. Diante do seu caminho haverão inúmeros atalhos e caminhos secundários. Possibilidades que inclusive são estabelecidas por outras pessoas, como convites, relacionamentos e por aí vai. Só que se você realmente quer alcançar a sua prioridade máxima, precisa entender que certas direções te levarão para um rumo totalmente contrário da onde tanto planeja. É por isso que na vida você tem a obrigação de dizer não para certas coisas. Recusar convites, terminar relações que te atrasam, não escutar certos comentários e não dar a mínima para determinadas críticas. Você tem que saber aquilo que é necessário e aquilo que só irá te desviar do caminho principal. Pois caso não se atente a isso, quando perceber, estará a quilômetros de distância da onde teria que estar. Tudo porque foi se deixando levar por estímulos e ilusões que no fim eram armadilhas e sonhos infantis. Sem contar que no mundo atual, é fácil alguém te oferecer atalhos e promessas que te levarão para algum abismo. Alguém que te despreza ou alguém que só quer se aproveitar da sua desatenção. Logo, cuidado principalmente com atalhos, pois prometem facilitar, mas no fim te introduzem para o pior resultado possível. Reconheça quem é e não cairá em mentiras. Quando alguém te chamar de inútil e você tem noção do seu potencial, dificilmente levará a sério o que essa pessoa falou. Não se deixando afetar por isso, do mesmo modo que se o indivíduo diz que o seu plano está errado, mas você planejou nos mínimos detalhes, levando em consideração boa parte das possibilidades. Bom, até pode analisar o que o indivíduo diz, mas não irá se enganar fácil e nem mesmo perderá a sua autoconfiança. Esse é o poder do autoconhecimento. Quando você domina aquilo que é e sabe exatamente sobre os seus planos e ideias, é extremamente difícil alguém mexer com a sua cabeça. Podem até tentar, fazendo comentários desmotivadores e desprezando o seu trabalho. Mas no momento em que tem ideia sobre o seu nível, qualidades no geral e aquilo que pode te atrapalhar, você saberá quando a pessoa fala besteira ou algo totalmente exagerado. Pois o ponto é, boa parte das pessoas que comentam e criticam não tem ideia do que estão falando. Logo, faça questão de dominar o seu autoconhecimento. Saiba tudo sobre quem é e quem deve ser. Do mesmo modo que se for planejar algo, planeje controlando os detalhes. Caso faça isso do modo certo, com paciência e segurança, você terá uma autoconfiança tão concreta que ninguém será capaz de afetar a sua mentalidade. Como se afastar do desprezo? Para finalizar, você pode ter a postura, mas como se distanciar de toda essa gente ruim que não deseja o seu bem? Como evitar problemas que podem te atrasar? A regra é simples. Mantenha uma distância segura e tenha a paciência de não perder a postura antes de garantir o seu objetivo. Afinal, boa parte daqueles que desprezam e invejam são indivíduos genéricos, medíocres que infelizmente só irão se afundar conforme o tempo passa. E gente assim, na medida que fica para trás, perde ainda mais a capacidade de te prejudicar. Por isso, você não precisa se impor diante dessas pessoas e nem respondê-las. Se der atenção para ofensas ou atitudes negativas que acontecem ao seu redor, aí sim você será sugado para esse abismo. Mas caso mantenha a concentração no que importa e também não se preocupe com esses elementos desnecessários, a tendência de se afastar a ponto de ser inalcançável é grande. Pois esse é o ponto, conforme você sobe de nível, essas pessoas perdem totalmente o potencial de fazer algo ruim com a sua vida. Mas para isso, além das barreiras físicas, como evitar lugares e manter distância de certas pessoas, você também deve estabelecer as barreiras mentais. Saber quando alguém só está querendo briga, quando uma pessoa não fala sério e sim por raiva, e quando o indivíduo quer algo de você e por isso mesmo te perturba. Essas armadilhas psicológicas, você deve enxergar de longe para justamente só desviar e persistir no seu rumo. Quanto mais seriedade tiver com essa postura, mais intocável será. Lembre-se, você só precisa de si mesmo e do propósito necessário para chegar até onde precisa. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se você não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.